No tempo em que negro chegava fechado em gaiola Nasceu no Brasil, quilombo e quilombola E todo dia negro fugia juntando a curriola Estalo de ações de bolsa, de parques unidos, de bala Negro voltava pra fola, no meio da centala E eu todo tomou primitivo, velho, malmaraca e viola Negro gritava abriá-la, vai ter jogo de Angola Perna de brigar, camará, perna de brigar, olê Ferro de furar, camará, ferro de furar, olê Arma de atira, camará, arma de atira, olê, olê Na guerreira, com tudo negro é de bola Na capoeira, negro em bola e desembola E a dança que era uma festa dos seus livros na terra Virou a principal guerreira dos negros na terra E tudo se chamou libertação E por toda força, coragem, rebeldial Fazer o que era todo dia E eu vou cantar e lembrar os outros de Angola Da gravidão do Brasil